Tacla Duran, mais precisamente, Rodrigo Tacla Duran. Um nome que talvez não lhe diga nada, talvez lhe cause alguma coisa na cabeça, uma memória antiga de um cara, de um nome, de alguém envolvido em algum tipo de rolo, tudo certo, tudo certo, é exatamente isso. Tacla Duran talvez lhe diga muito pouco ou quase nada, contudo, Rodrigo Tacla Duran deixa Sérgio Moro simplesmente aterrorizado. Sim, o pavor de Sérgio Moro quando lê Tacla Duran não está no gibi. O cara faz denúncias muito sérias contra o atual senador pelo Estado do Paraná. Ele diz que pagou mais de 600 mil dólares, ou seja, mais de 3 milhões de reais, para escapar da cadeia, como suborno solicitado pelo então juiz de Curitiba, juiz, juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Dallagnol também diz que é coisa do PT e tal. Quem está certo, não sei, mas Sérgio Moro está com medo. Ah, se está com medo, está com muito medo. Ele sabe que, na política, os fatos, quando pegam, são muito difíceis de descolar, principalmente quando eles têm algum tipo de vínculo com a realidade. E a gente chegou numa circunstância tal que dá as duas uma. Ou o Tacla Duran é um mentiroso dos mais corajosos porque, veja, você vai em juízo, banca essa história, afirma que tem vídeos, fotos, documentos que comprovam o pagamento desse suborno, dessa propina. E você vai em juízo garantir isso. Você tem que estar muito preparado, muito corajoso, porque o descrédito, a desmoralização seriam gigantes para alguém que, sim, tem suas pendências e ele assume que tem seus problemas. Ou então, você está com o Zap na mão e está bancando o truco. Sérgio Moro tem que estar muito convicto, muito preservado para entrar nessa disputa. E aí, né, cara, vamos entender aqui um processo, porque, assim, a gente tem que pensar a complexidade da coisa. Depois eu vou entrar no aspecto político, vou entrar agora só na questão das provas e política eu quero falar depois, porque tem muita coisa a falar sobre política em relação a isso também. Mas, Tacla Duran está longe de ser um cara inexperiente, uma pessoa verde, no trato com rolo. Ele foi advogado ao Debrecht. A Odebrecht, sim, é uma empresa assumidamente corrupta. O que a Lava Jato... Opa, quase derrubo meu microfone aqui. O que a Lava Jato fez com a Odebrecht é que a gente tem que debater e questionar, porque não precisava disso tudo. Você pune os corruptos e preserva a empresa, como se faz no mundo todo. A Volkswagen na Alemanha, a Bayer na Alemanha, a Samsung na Coreia do Sul, todas tiveram rolos. Você poupou as empresas e puniu as pessoas responsáveis por isso. Aqui no Brasil, não. A gente quebrou, a Lava Jato quebrou, a indústria pesada brasileira, a indústria de construção pesada, por conta de ideologia ou sabe-se lá quais interessam. Eu também não quero entrar em especulações aqui do campo meramente conspiratórias. Mas o fato é que Tacla Duran tem a manha de mexer com um criminoso. Tem a manha do crime do colarinho branco. Ele assumiu. Isso aí é assim, ponto pacífico. Ninguém paga 600 mil dólares se não tiver realmente a possibilidade real de ir na cadeia. Ele percebia o momento ali, aquele contexto. E ele domina a expertise desse tipo de negócio. Se ele diz que tem fartas provas documentais envolvendo vídeos, fotos, gravações de um acordo em que ele pagou essa grana para o sócio da dona Conja, sim, a deputada federal paranaense mas eleita por São Paulo, Rosângela Moro, a dona Conja, o sócio da dona Conja. Olha, talvez Sérgio Moro tenha mesmo que colocar as barbas de molho. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 28 de março de 2023. Eu começo no sapatinho, na maciota, na humildade, convidando você que ainda não fez. Você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Meu filho, minha filha, caiu por aqui de paraquedas? Aproveite a oportunidade. Inscreva-se aqui no canal, sim, inscreva-se agora aqui no canal. Clique no sininho, ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando pinta vídeo novo por aqui. Pinta muito vídeo novo por aqui, não vacile. Inscreva-se agora aqui no canal. Me deu prazer, a honra, de contar com sua nobre companhia diariamente por aqui no YouTube. Claro, quer me ajudar a fortalecer o trampo por aqui, garantindo a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Meu filho, minha filha, clube de membros, a partir de R$3,00. Eu vou repetir porque é muito pouco, você talvez não tenha entendido. R$1,00, R$3,00. Você me ajuda a manter o trampo por aqui, cara. É muito barato pra você, representa muito pra mim. O início de ano tá difícil, cara. O algoritmo, dê uma segurada aqui no alcance. Dê uma segurada nas inscrições de vocês. Talvez vocês estejam apertados, eu entendo, todo mundo tá aí com a corda no pescoço mesmo. Não se dá mole esse começo de ano, mas se puder fortalecer, será de muito bom grado. Claro, você ganha lives exclusivas, aquelas somente para os membros aqui do canal. Muito obrigado pela confiança de todos e todas que são do clube de membros. Muito obrigado a você que não é do clube de membros, mas tá sempre por aqui. Já deixa o like esperto, o like maroto. Aquele likezinho ali pra dar o kick no algoritmo. Tentar aumentar. Abra um jeito de repercussão no canal, porque o algoritmo anda bastante temperamental com os meus vídeos aqui. não sei o que tá acontecendo, mas a gente segue gravando, segue fazendo do jeito que tem que ser. E preciso agradecer, claro, o patrocínio sempre esperto, sensacional, da H3 Eventos e Tecnologias. Se você ainda não tá ligado, e é um baita vacilo se você não tá ligado, a H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação informática e muito mais. Então se você tá ali com o evento de pequeno, médio ou grande porte, qualquer porte do seu evento, pra 20 pessoas, pra 3 mil pessoas, a H3 tem a melhor solução pra você. Por quê? Você vai precisar de um telão de LED, você vai precisar de uma sonorização massa, depender do tamanho do espaço do seu evento, você vai precisar de uma projeção pra colocar um vídeo, um slide, alguma coisa nesse sentido, você colocar, fazer uma conferência ao vivo, aí você vai precisar de uma internet bala, você vai precisar de equipamento de informática, tudo isso a H3 vai lhe garantir, cara. Com extrema qualidade e preço lá embaixo, a H3 pode lhe ajudar. Tá duvidando? É o melhor preço do mercado. Peça um orçamento, os contatos estão aqui embaixo e confira. H3, eventos e tecnologias, a melhor solução, no melhor preço pra você. Muito obrigado pelo patrocínio H3, muito obrigado a você, que diariamente está aqui no canal, valeu mesmo pela presença, pela companhia, sempre elogiável. Vamos voltar a Sérgio Moro. Vamos falar de política agora, falei dos aspectos legais lá atrás, vamos falar de política. Sérgio Moro estava patinando, desde que venceu a eleição, né? Vamos falar. Ele, em dado momento, parecia que ele corria risco ali na eleição do Senado do Paraná, ele conseguiu uma boa vitória ali na única vaga disponível em disputa, que foi o caso, foi uma renovação de 27 vagas no Senado, um terço do Senado Federal. Sérgio Moro conseguiu uma vitória expressiva no Estado do Paraná, seu estado raiz, seu estado natal, de sua raiz, onde nasceu. E chegou no Congresso meio perdido. Por quê? Porque ele estava, em dado momento, né, sonhando muito mais alto do que o Senado. Ele sonhou com a presidência da República, ele foi lançado pré-candidato à presidência da República. Não conseguiu se viabilizar porque Jair Bolsonaro galvanizou toda a direita e extrema-direita em torno de si. Não deixou espaço para Sérgio Moro crescer, que seria o campo direita e extrema-direita, onde Sérgio Moro poderia tentar crescer e galgar espaço. Não conseguiu porque Jair Bolsonaro bloqueou a crescida de Sérgio Moro nesse campo. Naturalmente, no campo de centro-direita, o Sérgio Moro não conseguiria ter acesso, avançar nas suas pautas, já que seu discurso e sua atuação pública é muito vinculado à extrema-direita. E ele estava ali, cara, diluído. Ele e mais 80 senadores. Então, estava tomando enquadros, não consegue ter acesso ao microfone, até porque está começando nesse métier de forma explícita, porque implícita ele já atuava como político desde quando vestia toga, ainda juiz da Lava Jato. Agora, ele ainda não domina as nuances, o métier de Brasília. Ele está conhecendo agora como parlamentar, como senador eleito, está conhecendo agora. Então, é muito difícil conseguir destaque. Aquela circunstância em que o Lula fala que deveria... Que lá na cadeia, naquele contexto de Curitiba, só pensava em foder com o Moro. As coisas só estariam bem quando ele conseguisse foder com o Moro. Além disso, a divulgação, a publicização daquela operação coordenada pelo PCC, que atacaria a integridade física de algumas autoridades da República, dentre elas, uma delas, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, o atual senador Sérgio Moro. Isso. E quando o Moro, quando o Lula, perdão, fala que isso era uma armação do Moro, veja bem, você só debate com iguais. Esse é um princípio básico da política e da vida, eu diria. Você não consegue debater com gente muito mais forte que você, por quê? Uma questão de proporção. Mas se a pessoa que está acima te chama para o debate, você naturalmente cresce. Quando o Lula fala de armação do Sérgio Moro e ele responde, o Lula pinçou o Sérgio Moro daquela influência dentro do Senado Federal, de diluída ele, mais 80 senadores, ele pinça o Sérgio Moro e coloca no seu patamar de presidente da República. O coloca como um adversário olho no olho. Sérgio Moro teve a melhor semana política de sua vida com a publicização desse plano da Organização Criminosa Paulista de ataque às autoridades. Ele, uma delas. Nesse contexto em que Sérgio Moro sai da defensiva e parte para o ataque, se colocando na Seara, na esfera pública, como uma vítima e, pinçado por Lula como adversário para se debater face a face, olho no olho, ele encara esse revés do Tacla Duran, que vai para o juiz Ápio e fala, reitera, que tem provas de que subornou o juiz Sérgio Moro para não ter a sua prisão preventiva decretada. E aí, em dado momento, ele se arrepende e não paga. O pedido era de 5 milhões de dólares. Ele depositou 613 mil dólares na conta de um intermediário, um amigo da Rosângela Moro. O advogado Zucoloto, sócio da Rosângela Moro, um escritório de advocacia lá em Curitiba, que teria feito essa intermediação. Tacla Duran, brasileiro, mas filho de espanhóis, por isso tem a cidadania, por isso mora na Espanha, e por isso a Espanha não deportou quando a justiça brasileira pediu. Por quê? Porque ele é cidadão espanhol e a justiça espanhola tem o mesmo princípio da brasileira de não deportar cidadãos. Por isso que ele está morando lá, por isso que não foi preso. Agora, a prisão preventiva dele caiu e ele foi prestar depoimento na condição de réu, nessa situação. Não, perdão, testemunha. Réu é lei em outro processo. Foi prestar um depoimento para o juiz Ápio. Quando ele cita, no meio do seu depoimento, Sérgio Moro e Dallagnol, o juiz Ápio, lá o que assumiu a 13ª vara federal lá em Curitiba, assumiu a Lava Jato, ele fez o correto. Pause. Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não está sob minha competência. Veja você uma postura completamente distinta dado o juiz Sérgio Moro, dado o então juiz Sérgio Moro, quando teve acesso àquela gravação da Dilma, por exemplo, que ele deveria, na hora, remeter ao teorista Vasco no Supremo Tribunal Federal. O que ele fez, não? Ele remeteu para a imprensa para publicizar. Veja você a diferença de postura de um juiz e de outro, de um legalista e de um lavajatista. Não, não, não. Eu não tenho competência. Para aqui. São pessoas com foro privilegiado. Supremo Tribunal Federal. O juiz prevento dessa causa, ou seja, que já está lidando com um assunto que tem conexão, é o Lewandowski. O material foi para o Lewandowski. Essa fala do Takla Duran. Claro, o Sérgio Moro foi para a rede social falar que é absurdo, que palavra de bandido não tem valia. Isso é absurdo, né, cara? O princípio da delação premiada é justamente você botar a fé numa palavra de bandido. Senão, não tem que existir a delação premiada. E, Sérgio Moro, quantas vezes o senhor fez uso de delação premiada, rapaz? Aí é falta de vergonha na cara. Assim como uma baita falta de vergonha na cara, esse tweet do Deltan Dallagnol. Veja você o que esse bravo deputado federal, periçado do Paraná, disse. Adivinha quem acreditou num dos acusados que mais tentou enganar autoridades da Lava Jato? Ele mesmo, o juiz lulista e midiático Eduardo Apio. Eu quero parar por aqui. Dallagnol chamar alguém de midiático, principalmente em tom de lamúria, é mais ou menos como o Bob Marley reclamar que o Peter Tosch está fumando muita maconha. Ô, você é maconheiro demais, cara, para com isso aí e tal. Olha pro próprio umbigo, seu Dallagnol. O senhor tem a decência. Até onde eu vi, o Juizap não fez nenhum PowerPoint colocando Dallagnol no meio e tacla Duran. Ô, Debreche, Propina, Sérgio Muro. Opa! De midiático? Você vai criticar o outro por ser midiático? O senhor tem a decência, no mínimo. A gente sabe quem é o senhor. Midiático. Ô, você é muito midiático. É o Bob Marley pro Peter Tosch ai, você é muito maconheiro. Tenha decência, senhor. Tenha decência. Olha, a postura do doutor Apio, do juiz Apio, é completamente escrutinável. Nós podemos fazer a crítica que bem entendermos. Agora, tem que ter algum tipo de conexão e legitimidade pra crítica, né, Dallagnol? Em relação a criticar o suposto mediatismo do juiz Apio? Aí, meu amigo, tem que olhar pro seu passado, olhar pro seu rabo, porque aí, quem não te conhece, que te compre. A situação do Moro não está confortável. É preciso deixar isso muito claro. Por quê? Creio que o Tacla Duran, experiente que é ao lidar com o crime de colarinho branco, quanto alguém que estava numa empresa corrupta, advogando para uma empresa corrupta, que era o caso da Odebrecht, ou a gente esquece o departamento de operações estruturadas dessa poderosa empreiteira. Tenho a impressão que ele tem mais know-how pra lidar com isso do que a dona conja, o sócio da dona conja, o próprio Sérgio Moro. Dallagnol, mais uma vez, se porta como esbirro de Sérgio Moro, né, Badeco, garoto de recado, como já era na época da Lava Jato, né, porque se ele liderava no papel, na assinatura, a operação dentro do MPF, na prática, a gente sabe que era o Sérgio Moro que dava as cartas de verdade, um juiz parcial, um juiz incompetente como o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu. Temos que aguardar. Das duas, uma, ou o Sérgio Moro tá bem enrolado ou o Tacla Durand perdeu o juízo pra, nos autos, em juízo, falar o que ele falou. Não tem outra alternativa, essas duas. Ou o Sérgio Moro tá bem enrolado e a dona conja por conseguinte, ou o Tacla Durand perdeu completamente o juízo e vai ser desmoralizado, descredibilizado na praça pública. Aguardemos o desenrolar da investigação que agora a Polícia Federal vai se atentar a isso, já que todo esse material está nas mãos do ministro Lewandowski, lá no Supremo Tribunal Federal. Quero saber a sua opinião. Comentários na fita. Sérgio Moro tem por que ter medo ou não? Comentário aqui embaixo que responda essa pergunta. Chegou até aqui, like. Joinho esperto, joinho que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Pô, deixa o seu like aí, meu filho. Likezinho, maroto, beleza? Quer me ajudar a fortalecer o trampo aqui no canal? Cara, é muito importante você me ajudar a fortalecer o trampo aqui no canal, viu? Salva mesmo aqui, garante uma renda digna para o YouTuber precarizado do Brasil. Já falei lá atrás do Clube de Membros, tem esse valeu, essa gorjetinha aqui embaixo, aqui embaixo do vídeo, pay, valeu, tem aquele banheirzinho ali, você clica no valeu e manda a sua gorjeta esperta aqui para o YouTuber precarizado do Brasil, mas tem também o Pix, que é pablocoça arroba gmail ponto com Pix, 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 manda seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado YouTuber brasileiro, meu filho. Pix na fita. É isso, rapaziada, uma excelente terça-feira para você e termino com o clássico É Nóis! Intellest Pover e R$ que é o um POS Legenda por Sônia Ruberti